O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas por um homem de 42 anos que desapareceu na represa Capivara, ali na região de Sertaneja. Quero saber do Wesley que pistas que eles têm. Encontraram um barco, encontraram algum vestígio, alguma coisa, Wesley? Olha só, o ígolo do Santos, então, ele desapareceu, tem 42 anos, é um pescador. Ele estava, então, nesta represa, enfim, pescando, mas foi encontrada apenas a lancha sem este homem. O fato que chamou muita atenção da família, então, acionou o Corpo de Bombeiros, que está realizando buscas intensas nessa represa, então, na Represa Capivara, ali em Sertaneja, no distrito de Paranagí. Essas buscas estão sendo concentradas, então. O Corpo de Bombeiros trabalha, mas até agora esse homem ainda não foi encontrado. A família tem esperanças de encontrá-lo ainda com vida. Já que ele é um pescador, ou seja, é acostumado com o rio, então a família acredita que ele ainda possa estar vivo. O Corpo de Bombeiros faz buscas intensas naquele local, mas até agora ainda não encontrou este homem. Nós vamos ouvir, então, o subtenente Lázaro, do Corpo de Bombeiros, que está participando dessas buscas, dando mais detalhes sobre o que está acontecendo. Vamos ouvi-lo. Ontem mesmo foi dado início a umas buscas, buscas preliminares. No entanto, não foi obtido êxito nessas ações. Então, no dia de hoje, foi montada uma equipe com integrantes do Corpo de Bombeiros, mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Londrina, também integrantes aqui de Cornelio Procópio, e ainda integrantes da Marinha do Brasil. Então, essa equipe unida, unindo esforços, equipamentos, para dar sequência aí nas buscas. Até o presente momento, não obtivemos êxito ainda. Então, as equipes ainda encontram-se no local dessas buscas, e pela amplitude, pela magnitude, provavelmente vai se estender aí no decorrer da tarde, e até o momento não tivemos êxito nestas ações. O senhor Iglo, do Santos Rodrigues, de 42 anos, infelizmente, se afogou nessas águas, e as equipes estão no local tentando encontrar esta vítima de afogamento. Triste, né? Coloca a imagem do barco para mim de novo, fazendo um favor, Diagão. O barco estava sozinho, os pescadores encontraram ali o barco fazendo um giro. Falou, peraí, mas não tem ninguém no barco? E aí, desconfiaram e avisaram o Corpo de Bombeiros. E aí, acabaram descobrindo quem era o dono da lancha, e descobriram também que ele estava sozinho. A gente sabe que as pessoas acabam confiando bastante, e muitas vezes vão pescar sem usar o colete e salva-vidas. Ele é essencial e ele é obrigatório. Tem que se usar. Em caso de algum acidente, passou mal. Teve um mau súbito lá no barco, você vai cair na água. O colete vai te salvar. Então, a gente torce para que os bombeiros encontrem esse homem com vida. Mas as chances, infelizmente, são muito pequenas.